Olá queridos amigos amantes da arte, bem-vindos ao nosso canal Rojo de Letras. Dando continuidade a nossa apresentação de séries de livros que viraram filme de muito sucesso, ou franquias cinematográficas, vamos apresentar hoje Duro de Matar, de Roderick Thorne. Esse livro foi publicado em 1979 e virou adaptação cinematográfica em 1988, quer dizer, nove anos depois, ele passou esse tempo todo nas prateleiras dos estúdios, até que um produtor descobriu que ele daria um bom filme. E fizeram o roteiro, vários acho que foram sondados, né, pra ver quem é que interpretar o papel. No caso aqui do personagem do livro é Joy Leiland, que transformaram o livro em John McClane, pra dar um ar mais de durão, né, de machão. Aí foram sondados Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Don Jones, que era do série A do Miami Vice, que exigera que eu acho de uma linda mulher, e todos eles estavam comprometidos com outros trabalhos, quer dizer, ninguém aceitando, aí foram atrás de Bruce Will. Bruce Will era um ator que estava fazendo sucesso na telinha, né, no série A do que era Gato e o Rato. Ele interpretava o Rato, no caso, né, uma série policial cômica. E era um ator que vinha despertando, assim, o sexo feminino, e pela forma que ele interpretava, assim, meio canastranice, e o povo ia gostando, quer dizer, e ele aceitou esse papel. O livro, basicamente, já é praticamente um roteiro, né, ele tinha, dando continuação a outro livro do mesmo autor, Roderick Thoth, que não é conhecido no Brasil, sou uma das poucas pessoas que deve ter esse livro. Ele tinha feito, anteriormente, o Detetive, né, que é esse mesmo Joyly Land, que foi interpretado por Frank Sinatra no filme Crime Sem Perdão, né. E o Frank Sinatra, que eles achavam que ele cantou o Voizeirão, um dos cantores melhores da história, ele era também um ator, e um ator muito bom. Chegou até a ganhar Oscar, e ator coadjuvante, um dos filmes de guerra, né, de fazer filme de guerra, de policial. O filme, o livro e o filme, basicamente, passam em dois dias, na noite de 24 a 25 de dezembro. O Joyly Land, ele vai para, ele sai de Nova York, é um policial, mas é mais, já presta de fase de aposentadoria, e ele trabalha mais como consultor de segurança. Ele faz uma viagem para visitar a filha, né. A filha está trabalhando no Clarkson Oil, é uma multinacional, um prédio grande, de uma petrolífera que está começando a explodir, assim, de sucesso, né, de projetos em outros países, principalmente no Chile. E ele pega esse avião de voo de Nova York para Los Angeles, onde se situa essa torre, né, e logo na chegada, quer dizer, quando ele, no estacionamento, ele percebe que tem alguma coisa errada, porque tem lá um cara dentro de um carro, né, quer dizer, no estacionamento, fazendo o quê? Porque o policial, ele está sempre alerta, né, o bom policial. E ele sobe e está vendo essa confraternização na torre, né, que são os amigos da filha. E a filha também, quer dizer, ela entrou como funcionária nesse prédio, e terminou, nessa firma, e terminou se tornando sócia. Quer dizer, ela está prestes a se tornar milionária, né. E nessa festa, ele está muito cansado, assim, do coquetel, nos comos e bebes, e alguém aconselha ele a lavar o rosto, a lavar os pés, né. E é o que ele faz, né. Ele vai para o banheiro e lava o rosto, tira o sapato, lava o pé, e percebe o movimento suspeito ao lado. E ele sai ali de mansinho, vê o que está acontecendo. Ele vê o, quer dizer, tem um grupo rebocando lá um desses diretores, dessa Crabson Oil, e bota ele ali de joelho, e dá um tiro na cabeça dele, né. E nesse grupo, um desses caras ele conhece. Porque ele é um cara, o Joyland, ele vive viajando pelo mundo, né. Assessorando firmas de segurança. Esse, por causa, era o Tony Vermelho, quer dizer, ele fazia parte do Exército Vermelho. Esses exércitos terrorísticos, que eram muito comuns nos anos 70, no mundo, né, quer dizer, eles queriam mudar o mundo. E na Alemanha Ocidental ocorriam esses grupos, né, do Exército Vermelho, o Ben de Mayhoff também. Eles queriam mudar o mundo através de terrorismo, né, quer dizer, explodindo trens, explodindo ônibus. Ônibus, principalmente se estivesse cheio de passageiros inocentes, né. Quer dizer, eles queriam deixar essa marca. E o Roderick, aliás, o detetive, ele começa a perceber, de mansinho, vai atrás lá dessas pessoas, saber qual o objetivo deles. Porque eles querem fazer os diretores de refém e roubar o dinheiro que está no cofre. Mas é um dinheiro que vai ser aplicado em propósitos terroristas, né. E o prédio lá, quer dizer, o último andar, está minado de explosivos, né. Uma dessas pessoas vai ver como é que está o explosivo, o detetive, ele mata o cara na mão, para não fazer barulho, né, quer dizer, ele era especialista em golpes de matar com pouco tempo. Ele era um cara de meia-idade, no livro, no filme ele é o Bruce Lee em plena, de forma física. Então, são pequenas mudanças. Que era um cara que, especialista em lutas, assim, e também muito bom de tiro, né. Mas já estava em fase de aposentadoria, o que era diferente do livro, do filme, né. E ele mata esse terrorista, e pega o rádio, ele vê que esses terroristas estão muito armados, bem armados de... Fuzil metalhadora Kalashnikov, né, quer dizer, que é russa, que é o preferido dos terroristas, porque ela tem uma eficácia muito mortífera. Fuzil Thompson, que é americano, granadas, lança-missiles, quer dizer, esses caras vieram mesmo... E eram 12, né. E ele pega esse rádio e liga para esse... para o Tony, o Tony pequeno, que ele vê que é o líder lá do grupo. É ele e o outro, o outro cara, né. Ele diz, ó, se você está atrás desse amigo que mandou ver o explosivo, ele morreu, quer dizer, ele mata o cara e joga lá de cima do prédio, para ver se chama a atenção do público embaixo, que está vendo alguma coisa errada, né. Mas o público acha ali que é um suicídio, né, quer dizer, ficou ali, mas assim, não teve tanto alvoroço. E ele fica nessa guerra psicológica, com o Tony, e o Tony fica mandando soldados armados atrás dele, soldados do grupo dele, armados atrás do detetive. E o detetive vai matando de um a um, né. e se apossando das armas. Ele... E com esse rádio também, ele entra em contato com a polícia. E a polícia manda ele ficar parado, né. Quer dizer, eles vão tomar as rédeas na mão, né. Quer dizer, mandar a SWAT, mandar a polícia, mas o detetive, ele vê que aquilo ali não vai dar tempo, quer dizer, eles vão encontrar só cadáveres. E ele sai atrás, quer dizer, querendo soltar os reféns. E esse... O pequeno Tony desconfia que, assim... Por que que ele está fazendo essa... Arriscando a vida dele? Então, deve ter alguém da família dele ali. Que o detetive, ele... Como ele viajava muito, ele se tornou um pai ausente, um marido ausente. No livro, a esposa já está morta. Ele está tentando se reconciliar com a filha. Mas no filme, para dar mais ênfase emocional, ele está tentando se reconciliar com a esposa, né. Quer dizer, teve essas pequenas diferenças. No roteiro. E ele... O líder do grupo percebe que... Tem algum lado emocional dele ali pelo meio, né. Para ele estar arriscando a vida. E ele está todo ferido. Ele está todo com... As explosões. As vidraças ali que rebentam. Os pés dele feridos. Mas ele faz, assim, muitas ações. Por exemplo, ele sobe no... No posto do elevador. Galgando pelas mãos, né. Quer dizer... Pelos cabos de aço. Ele pula de um andar a outro com mangueiras de incêndio, né. Quer dizer, ele faz, assim... É um cara... De muita habilidade. E vai matando de um a um. E o... O chefe lá do grupo fica chamando ele de psicopata. Uma pessoa que, digamos... Porque para ele... O objetivo deles era meritório. Eles queriam esse dinheiro. Não era para uso pessoal. Era mais é para mudar o mundo. Mas como é mudar o mundo da verde arma, né. Quer dizer... Mudar o mundo através de morte. Ninguém muda o mundo com morte. E ele vai matando de um a um. E termina soltando os reféns. Aí sobram mais dois. Quer dizer... Ele mata dois. E são mortes com... Nesse grupo havia um grupo misto. Mulheres, homens. E ele não tem isso, não. Ele mata todos eles. As mulheres, os homens. Porque ele sabe que quem está ali está disposto a tudo. A matar ou morrer, né. E ele quer salvar essas pessoas. Lá no final, é... A dor deles escapa, né. Quer dizer... Está o pequeno Tony. Ele descobre depois que... A moça é a filha dele. Está lá fazendo ela de refém. Com arma ali. E quer confabular com ele. Quer dizer... Para ele soltar a arma. Que ele vai soltar a filha. Mas ele vai confiar no pequeno Tony. Porque o pequeno Tony, a primeira pessoa que ele traiu foi o pai. O pai dele era um industrial de muito sucesso na Alemanha. Mas era assim... Um ex-oficial da SS. Que muitos oficiais mudaram de identidade. E tentaram tocar suas vidas. Mesmo com um passado de muita mortandade, né. Quer dizer... De judeus. De inocentes. E às vezes, quando ele havia bem sucedido, o governo fazia vista grossa, né. Quer dizer... Ele deixava ele tocar a vida. Mas se descobrisse que ele tinha sido da SS, ia preso. Ia para a cadeia. Às vezes, até... Ficava confinado em cadeia perpétua, né. E o pequeno Tony, a primeira pessoa que ele dedurou foi o pai dele. Quer dizer... O pai dele foi preso, né. Então, o detetive não ia confiar numa pessoa dessa. E a filha faz lá um movimento que afasta ele. É um movimento que o alvo se torna ali na frente do Joey Leiland, né. Que é o John McClane no filme. E ele acerta lá uns tiros lá no... desse chefe, né. O pequeno Tony. Só que na queda o pequeno Tony leva a filha dele. Quer dizer... Eles caem numa parede de vidro e o final não é tão interessante, né. Quer dizer... Não é tão agradável assim como no filme que dá certo. E já na polícia lá no resgate o detetive todo ferido o outro terrorista que tinha fugido aparece. Como assim uma fênix vingativa atirando, né. E mata o médico matando os policiais e o outro policial elimina ele. Esse filme... O filme Duro de Matar foi um filme que deu... Ele teve continuação cinco duros de matar, né. Ele se passa em espaço confinado, quer dizer... Praticamente não só lugar em ambientes assim claustrofóbicos. 90% do livro e do filme se passa num prédio numa torre, né. Essa torre aqui ele teve sua influência também, quer dizer... Ele teve dos filmes catástrofes dos anos 70. principalmente de Enferro da Torre. Esse livro aqui foi um dos livros de Richard Martin Stead. Foi um dos filmes que... Um dos livros que deu origem ao filme Enferro da Torre, né. Que era um escritor especialista em... em livros que falaram de catástrofes, né. Quer dizer... Como tsunami como terremotos. Então, quer dizer... Pra ver que na natureza nada se cria, né. Nada se perde. Tudo se transforma como diz o Tavuzier, né. E do de matar ele... Essa... de espaço confinado ele influenciou vários outros filmes tipo Força Alerta que é com Steve Seago que é um navio que é tomado só que o... o cozinheiro que ele não sabia era um... era um herói militar especialista em Hapikido, né. Aliás, em Aikido, né. Ele vai eliminando de um a um dos terroristas. Tem Força Aérea 1 que é o Harris Ford, né. Quer dizer... Força Aérea é um avião americano mais seguro do mundo mas ele vai tomar também por uns terroristas, né. E tem até uma cena icônica do Harris Ford que é pendurado num cabo de aço como se fizesse o Indy Surf no aço, né. Quer dizer... Na verdade se fosse fazer uma coisa dessa morria, né. Tem passageiros em canta e sede com L-Snipe que se passa também num voo de um Boeing que ele se camufla no trem de pouso, né. E alguém seguiu isso aí e morreu, né. Num voo da Europa para os Estados Unidos porque ele morre com hipertermia termina morrendo. É... Também com o filme do Schwarzenegger quer dizer... Deu... Teve um filme que se passa na montanha, né. Que... E o próprio Duro de Matar continuação é passado no aeroporto também em espaço confinado, né. Mas aí depois os outros filmes são em aeroporto ou em cidades Nova York, na Rússia e sempre ele com esse conflito é um detetive que a vida dele vai continuando a vida dele emocional nunca é muito bom muito boa, né. Quer dizer, no... No filme ele é sempre com a esposa e reconcilia e separa até que separa de vez, né. E o Bruce Will se tornou um grande astro que era um dos anos 80 desse filme Brukutu Exército de Um Homem Só ele se tornou de muito sucesso quer dizer, um dos atores de maior sucesso de Hollywood e cada vez que o seu cofre ia engordando quer dizer, que ficava mais rico seu cabelo ia caindo, né. Esse último Duro de Matar ele tá praticamente careca do quinto, né. E até uma cena icônica, quer dizer ele derrubando um helicóptero de um carro, né. Quer dizer... Que é bem interessante isso. Hoje em dia esses filmes eles já não fazem mais sucesso como naqueles períodos, né. Quer dizer, o Exército de Um Homem Só ele tinha até aquelas piadas dizendo que se botasse o externador do futuro o Rambo o John McClane numa guerra não precisava nem do exército americano. Só eles tomaria conta de toda a guerra e destruiria todos os exércitos adversários. Hoje o cinema ele vê muito o lado emocional também quer dizer, mais emocional mas são filmes que você tem certeza que vai se divertir, né. Quer dizer, ele fala que são cinemas não celebrais, né. Mas são cinemas quer dizer, muito necessários a Hollywood a indústrias cinematográficas porque essa indústria precisa de atrativos. É como alguns livros de muito sucesso tipo Harry Potter, né. Quer dizer, ele vende muito mas assim, de carona vão outros livros também, né. Quer dizer, ele faz com que a editora se torne produtiva, quer dizer, no mercado que ameaça falir então são necessários. O duro de matar 6 a gente não sabe se vai ter como o rambo 6 fica a expectativa, né. Mas até seria interessante mas talvez já não causaria o mesmo impacto daquela época. Desde já agradeço a visualização deixa um like faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes pela frente. e vamos lá.